Então, hoje em dia, há uma capacidade de ser sabido. Quando o jornal, a televisão, há desgosto. Há falta de sabido. Há falta de sabido. Há falta de sabido emocionado. Quando o jornal disse, eu amo. Eu amo. Monsenhor Martinho da Costa Lopes. Há falta de sabido. Há falta de sabido. Há falta de sabido. Há falta de sabido. E conseguiu, Bispo Martinho, tomar em neba. Bispo Martinho, não sabe. E sai, Rússia, com a vida. Sim, senhor. E a momento, apertado, consegue sair. Sim. 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 E o prêmio é do сегодня. do dia hoje mesmo. São sempre a rua e Nicolau Lovato. Nicolau Lovato foi de telefone, telefone para Portugal, de Jambabílio, hoje mesmo, vamos proclamar a república. Ele foi hoje mesmo. É tempo que Nicolau Lovato ou Xavier do Amaral foi parte da república. Premato. Premato. Mas foi parte. E se fosse premato ainda não, mas Xavier do Amaral ou Nicolau Lovato foi parte da república. A traição foi tomada. Mas sempre a rua. Então, eu vi o Dr. Amos Horta, o Mão Avelino, o Dr. Lugo e o Amo Mover. Eu não sei mais, e ainda celebra festa da rua, não é bem importante. Borja da Costa, Nicolau Lovato, Roshanana, há 75 anos. Raul, há aquele livro. Lá, nós, 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 Doutor Amos Horta, o Dr. Carlos Felipe, celebra 25 anos para o Nobel da Paz. E o momento, para o reparação, o momento, para o recuperamento, bacana, que não está dando, se ele não puder, ele não puder, durante o ano, não é o momento. Ou nunca mais. Se ele não puder, se ele puder, ele não puder, ele nunca mais. Se ele puder, ele não puder, ele não puder, ele não puder, não puder, a igreja católica. Eu não algo assim, é o título. Sabemos e podemos e devemos vencer Sabemos, e é o livro todo Crítica da razão pura, crítica do juízo e crítica da razão prática Sabemos, Idané Podemos, Idané E quando Idané ou Idané liga malo Devemos vencer É uma ética, imperativo, categórico Sabemos, podemos e devemos vencer